Como que seria a solução de Rodrigo Hilbert? Seria, bom, eu manufaturei A panela, a fogueira, o porco E a gente fez isso Eu criei o porco por 3 anos Até eu conseguir comer esse porco de fato Essa é a diferença da conversa de Chirruque com o ONG Fala meu povo Tudo bom com vocês? Terceira episódio de Chirruque E eu posso dizer Ela é muito perfeita Cara, nunca errou Eu fico impressionada Eu acho que a galera que olha para a série da Chirruque E reclama do CGI Não ouve a série Não presta atenção na história Mas ainda tem gente que fala no CGI Sempre tem As pessoinhas A militância do CGI Exato, mas eu acho curioso Porque é uma série tão rica E tão importante Mas de certa forma eu até entendo A galera que olha para a série e fica Gente, ela não tem nada de mais ridícula Porque deve ser muito legal Você se ver em várias histórias Em praticamente todos os conteúdos Que são criados Mas a gente não tem isso sempre Então quando tem A gente fica tipo criança No jardim de infância, sabe? Sim, sim Total Vamos comemorar muito sim Essa série é muito legal Cris Siqueira Então, o que eu gosto da série Chirruque Que ela é simples Até de comentar Até de assistir Não exige muito Porque parece realmente Que é uma história Que está sendo construída Bem calmamente E é uma crônica É literalmente uma série De advogados Porque se pauta nisso Realmente o tempo todo Então a série Ela é bem honesta Sobre o que ela vai te entregar ali Sobre uma nova heroína Que vive num mundo Que já tem heróis Então ela tem algumas Discordâncias Do universo dos heróis E está certíssimo Afinal de contas A gente aqui do nosso lado Também tem O tempo todo A gente fica questionando O jeito que as coisas São resolvidas Ou os títulos que são dados A gente brinca É uma série que faz piada Com o fã de série da Marvel E aí a gente está ali Em todas as caixinhas Inclusive na caixinha De quem está sendo zoado Eu amo isso, cara Então, falando sobre isso Sobre a caixinha De quem está sendo zoado Eu quero falar uma parada Que eu tenho guardada Há muito tempo E vou aproveitar esse momento Para falar Abra seu coração Durante as lives De Casa do Dragão Eu tenho sido zoado Sobre as minhas vestimentas Sim A cor das minhas roupas Eu tenho roupas verdes E aí fica o tempo todo Falando Nossa, quando é time verde Aí eu lhe pergunto Ninguém fala isso Está em lives de Hulk Por que será? Porque o verde é predominante? Porque é a cor da menina Hulk Olha Mas aí a cor não define O time que você está? Não aqui nessa série Aqui está tudo bem Cadê sua camisa verde Cristina? Pois aí eu tenho pouca roupa verde Porque eu sou genuinamente Tim black Eu tenho só roupa preta No meu armário Entendi Salvo alguns tricôzinhos Que eu tenho assim Coloridinhos E uma blusinha ou outra Que tenham me dado de presente Geralmente eu só compro roupa verde Quer dizer E no meio dele O meu cérebro Boi Opa Geralmente Eu só compro roupa preta E é sobre isso Às vezes eu compro roupa branca Cinza Mas a minha paleta É team blacks Basicamente é isso Então eu não erro Você erra um pouco mais Você acabou de errar Criciquera Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vai achar que é roteiro Zorra total Do tipo Ah eles estão só falando Isso daqui Para fazer uma piada Então não é Não é É muito profundo Algumas coisas ali Exato Está sendo construída E às vezes No meio das gargalhadas É muito bom Você não percebe A construção Que está sendo feita Pelo pano de fundo Sim Por exemplo A minha primeira crítica Que é a crítica da vida E que eu acho que é A crítica que mais me pega Em Chihuk Que está vindo Desde o primeiro episódio É a relação da personagem Com a mídia Porque a mídia Gente Ela manipula E ela é cruel É E ela destrói E enaltece você Com o mesmo sorriso Cara de pau Na face Exato Entendeu Existe um desespero Quando você é obrigado A aparecer mais que todo mundo Porque as notícias São devastadoras E você tem que conquistar Seu espaço na mídia Você acaba falando Um monte de besteira E faz qualquer coisa Eu gosto muito Da entrevista que ela deu Primeiro que eu gosto Do processo De todo mundo Ter que dizer para ela Assim Olha Vamos falar de você Queira você Quer não Então faça parte da narrativa Que aí pelo menos Você vai ter voz Não adianta ficar se escondendo O tempo todo Engraçado né A gente comentou sobre isso Numa live Através do Espelho Sobre você ficar calado E deixar que alguém guia a narrativa Da sua própria história Comida sim Exatamente Você não viu a live Do Através do Espelho Eu vou deixar o link fixado aqui Tá preciosa essa live Num nível assim Estratosférico Exatamente Mas Chihook decide se posicionar E é engraçado Que ela vai achando Que vai editar a narrativa dela E falar realmente O que ela pensa E o que ela é Nesse universo de super heróis E o cara fala O nome Chihook Foi você que deu Como que aconteceu Ela não O cara literalmente Falou aleatoriamente Pegou E eu só deixei pra lá O cara criou em dois segundos E a moda pegou A moda pegou E aí o jornalista fala assim Então tá bom Muito obrigada Pelo seu esclarecimento Daqui a pouco a gente volta Com dicas de suplementos alimentares E como que ela E ela ficou assim Segredos da vida Gente Eu não vou falar disso Tipo Não era isso Que ela queria falar Isso é muito comum Pra criadores de conteúdo Quando você E pra celebridades também Quando você vai ser entrevistado Por alguém Ou quando alguém Quer entender um pouco mais Do seu trabalho As perguntas que são feitas Elas são completamente Fora da caixinha Por exemplo No início Lá pra 2011 2012 Eu lembro que Todo mundo que entrevistava a gente Ou falava com a gente Sobre o trabalho Perguntava Mas dá pra ganhar dinheiro Com a internet? Era só isso Que as pessoas queriam saber E eu lembro de responder sempre Não Porque eu não sou provedor De internet Não faz sentido Eu não trabalho com internet Eu trabalho com conteúdo E isso era muito doido As pessoas realmente Falam aquilo que tá ali Martelando na cabeça delas Por exemplo A gente Perguntam sempre Se a gente tá separado Porque a gente tá aqui Em caixinhas diferentes Ou quando eu vou ter filho A preocupação das pessoas Sobre o meu útero É um negócio Que toma conta também É real A gente não abre uma pauta aqui Pra falar Vamos falar sobre a nossa vida íntima Não, habla Habla mesmo, Cristina Habla mesmo Mas é isso, sabe As pessoas querem ditar As pautas que são relevantes Da sua vida E a série tá sendo Uma grande crítica Sobre isso, sabe Sobre como que a mídia É cagadíssima Me irrita Mas a nossa querida Divulgada Defendeu Continuou a defesa Sobre o nosso Odiado Abominado Ele é muito fofo, né Como pode ser Tão esquisitamente fofo Esse jovem Namastê Eu gostei muito Que todo o discurso Sobre esse personagem Foi completamente alterado Sim Mostrando que não existe O lado bom Ou o lado ruim Apenas Existe o lado que E é algo trabalhado Na Marvel já Sim Desde sempre, né Só existe o vilão E o mocinho E nesse momento A gente vê Que pessoas Têm trajetórias diferentes E é interessante isso Porque isso pode ser Trabalhado pra diversos heróis Sim Agora que a gente Tá mudando de fases Que os heróis Estão envelhecendo Os heróis que a gente Acompanhando desde o início Estão envelhecendo Estão criando Sua própria vida Criando seus próprios filhos Talvez Algumas escolhas de vida Que eles fizeram Que a gente apoiou lá atrás Não fossem apoiadas hoje em dia Exatamente E é muito legal O discurso dele, né De que, cara Ele consegue controlar Os poderes dele Ele consegue controlar Quem ele é Ele quer realmente Viver a vida dele em paz E desculpa pra sociedade Fazer algo melhor Da vida dele E isso é uma pauta Muito legal Porque em se tratando De uma série de advogados Seria muito irresponsável Da parte do roteiro Se não se guiasse Por outras séries De advogados A gente tem aqui Só no meu imaginário Aqui direto Tem Suits How to get away with murder Que são séries Que trabalham Esses dois lados De um acusado De que você tem que ter Essa reintegração Com a sociedade Essa discussão Sobre o quanto Que essa pessoa reconhece Que ela foi fruto De um ambiente Ou fruto de alguma situação Que ela não teve controle No caso dele Ele viveu uma situação Que ele não tinha controle Ele era uma criatura E ele não sabia Dominar a mente Dessa criatura E aí se de um lado A gente tem o Hulk Que a gente enxerga Como herói E que ele foi De um monstrengo Quebrador de carros Em Nova York Para o professor Hulk Que é uma pessoa inteligente Que pensa Que analisa Que faz relatórios E tudo mais Um herói Por que o Abominável Não pode também Ter a mesma curva De crescimento Sabe Eu acho muito legal Essa pauta E olha que interessante Porque ela utiliza Como base Um acontecimento Que a gente viu No filme do Shang-Chi Então assista O filme do Shang-Chi Para entender A cena que ele aparece Lutando É um trechinho Que aparece Mas é interessante Que a Marvel Tem o princípio De todo trechinho De filme Poder se expandir Em outras séries E outros filmes Com um contexto Ainda maior Que é um Wong Sim Que teve uma participação Muito curiosa E mostra um pouquinho De como seria Na verdade O diálogo De um super-herói Nascido e inserido Dentro de um universo Mágico E com uma percepção De um universo Além de dimensões Com uma pessoa comum Que resolve os problemas Manufaturando soluções Entendeu? É praticamente A conversa De uma pessoa Que só tem Um micro-ondas em casa Com uma pessoa Que tem Uma fogueira em casa Para fazer os seus alimentos Tipo Rodrigo Hilbert Conversando com quem? Fundamente Quem é super-tecnológico? Com Tony Stark Não Rodrigo Hilbert Conversando com Tony Stark Seria basicamente isso O Tony Stark Falando assim Eu quero Ou com Bruce Wayne Bruce Wayne é uma boa também Porque ele resolve Tudo na grana Do tipo Eu quero A conversa dele Com um super-homem De Como que você resolveu O problema da minha família Com o banco? Simples Comprei a sua fazenda Acabou Essa é a minha solução Para os problemas Como seria Rodrigo Hilbert? Comprei o banco Comprei o banco Como que seria a solução De Rodrigo Hilbert? Seria bom Eu manufaturei A panela A fogueira O porco E a gente fez isso É isso Entendeu? Eu criei o porco Por três anos Até eu conseguir comer Esse porco de fato Essa é a diferença Da conversa de Chihuk Com o Ong É porque nessa história O Ong Utilizou O abominável Para testar Os seus limites Num teste De resistência Para se tornar Um mago de branco Nossa cara É muito E cara Quando ela fala assim A gente precisa resolver isso Aí ele Beleza Mas assim Eu não vou apagar A memória de todo mundo Aí ela Não é isso que eu quero Todas as soluções dele Mexem com magia Aí ela fala Jovem Só conta a sua história Tá tudo bem Só fala Só habla mesmo Habla mesmo E a gente vai conseguir resolver Isso é muito legal E é uma crítica Doutor Estranho E é uma crítica Ao público Que fica esperando Soluções estratosféricas Para todas as coisas Que acontecem Não precisa A gente tem coisa Que é só habla mesmo E é o mesmo discurso Que a gente vê Por exemplo No filme Do Homem-Aranha Fala várias formas E depois a gente fala Você já conversou Para o Homem-Aranha Ele não Ah é verdade Não é? E é isso sabe Pessoas comuns Resolvem os problemas De forma Toma um É só essa a lição Relaxa aí Descansa militante Do herói E é engraçado Porque o Ong Se torna um criminoso Sim Ou ele libertou Um prisioneiro E isso é um crime E ele não pensa nisso Porque ele utilizou Como recurso Exato Transforma completamente Sua perspectiva Sobre tudo que os heróis fazem Para agilizar a vida deles Ou eles interpretam Cagando regra Você está defendendo Essa parte Essa parte De tribunal Tosquíssimo 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 Ah não Pera Ele é o amigo Ele é Ele é O homem branco É tudo muito parecido Nessas séries Eles são Você bota um homem branco De terno Numa empresa de advocacia Fica todo mundo igual É verdade Não tem como diferenciar muito não Mas o interessante é que assim Inicia um caso paralelo ali E ela utiliza Nesse caso paralelo Para ter algumas Algumas piadas Maravilhosas Sim Sobre o cara tóxico Machista Que trabalhou Para a empresa Sim E eu gosto muito Que a defesa é Cara Óbvio que ele passa Óbvio que ele cairia Nesse golpe Ele é burro jovem Ele é extremamente delirante Ele acha que a vida dele É isso aí mesmo De perfeito É Com certeza ele cairia nesse golpe E é isso É Isso é maravilhoso E é assim É a Marvel olhando Para a cara do homem padrão E falando Jovem não seja burro Porque no geral você é Exatamente Só que sem falar isso Porque eu tenho certeza Que o cara burro Viu dessa piada E não percebeu Que era para ele a piada O MCU utiliza Esse caso em específico Para inserir Seres de Nova Asgard Na história Sim Como é que ele se relaciona Com uma cidade Que de fato Tem seres com superpoderes Pessoas que conseguem Alterar a sua forma Pessoas que conseguem Ter ferramentas E armas Diferentes Além do normal A gente colocando A Nova Asgard Aí dentro Que foi inserido Duas vezes Com essa metamorpa Élfica E as armas Que é maravilhosa Eu amo quando ela Começa a fazer o discurso No tribunal E o juiz fala O discurso motivacional Do Thor Não vai valer Aqui nesse tribunal É maravilhoso E todo mundo sabe Todo mundo viu Todo mundo conhece Esse discursinho do Thor Sabe Chechelento Aqui para Nova Asgard Funciona Ele é coach É uma quebra cultural Sim Mas aí também é inserido Sobre aquelas ferramentas Capacete Que foram roubadas Construtoras Guardianas Exato Isso é muito legal Entra aí esse grupo De pessoas que tentam Bater nela É muita ampação Mas o interessante É que tentam dar Uma injeção nela Sim Para roubar o sangue Nela Você acha que é Para roubar o sangue? Eu acho que é Para roubar esse Esse super poder Dela aí Para ter isso Em laboratório Para fazer mais Mais heróis E vilões Óbvio né Porque herói Não quer roubar Nada de ninguém Só vilão Porque a explicação Que dá no primeiro episódio É que só funciona nela Mas a gente sabe Que não aconteceu Isso na verdade Não é verdade Se ela pode ser transformada Qualquer um pode ser transformado No Hulk E aí eu sei que aqui Nos comentários Já tem gente falando Não, mas de acordo Com o quadrinho Número 38 De 2035 Não, nada a ver irmão Calma Respira Porque dentro da Marvel Existem várias explicações E sims e nãos Que mudam dependendo Da vontade deles Exato Então eles podem dizer Que qualquer um pode ser aí Eles podem dizer que não Só a família do Banner Pode fazer Entendeu? Calma A gente não sabe Qual narrativa eles vão entregar Em Chihook Exatamente Mas eu na hora que eu assisti Lembra que um dos tópicos Pra soltar o Abominável Era que ele utilizaria Um inibidor dos seus poderes Aham Quando isso foi falado E logo em seguida Ela foi atacada Eu pensei assim Mas será que aquela galera Tava tentando inibir os poderes De Chihook? Acho que não Acho que é roubar mesmo Acho que é roubar o seu É porque eles tentaram Atacar de fato ela E acreditando que ela Não era tão poderosa assim Então existe uma ignorância Sobre Hulk Isso que ficou muito claro Pra mim ali Eles acham que ela Tinha uma pele normal Gente burra, né? É gente burra mesmo Que tá tentando roubar O negócio dela Mas sabe o que eu mais gostei Dessa cena? Ela tá o tempo todo Resistindo a ser uma super heroína Resistindo a ser Uma representante feminina De Hulk Resistindo a ser chamada De salvadora De alguma coisa Sim Porque ela só quer ser advogada E defender os direitos Porque ela estudou pra isso E ela bate muito nessa terra Ela quer ser anúnica Exato Só que nesse momento Ela conseguiu se defender De um abuso Que é uma coisa Que as mulheres sofrem O tempo todo E aí fica muito intrínseco ali, né? A própria diretora da série A showrunner da série Ela consegue ser muito inteligente Nessa narrativa Porque falar de feminismo É muito difícil na sociedade Que mata mulheres Exato Então, como falar de feminismo Para burros? Siga o certinho o livro Ah O livro dos Vichantes Não É o livro da Constituição É... Sabe? Chihuk Para Dummies É literalmente o roteiro de Chihuk É verdade Porque eles colocam aquela cena ali E o Dummy Ele olha Pros caras com as armas asgardianas E ficando tipo Ah, eles não conseguiram Mas eles vão voltar Pronto Ele comunicou ali E tem um chefe, né? E eles falam Exato Nossa, nossa, o chefe Vai ficar fechado Quem é esse chefe? Exato Eles sabem quem é esse chefe Gera esse interesse Mas a gente sabe Que no momento que os caras vão embora E ela se olha no vidro Ali naquele momento Rolou o clique Rolou o clique do Eu me defendi Porque na hora que o cara Pega ela por trás Visual do suficiente, né? Exato Na hora que o cara Pega ela por trás Ela continua ela Continua a Jam E aí depois ela fala Calma E aí se transforma Então ela não ativa Essa arma Para se defender E quando ela percebe A vantagem daquilo De que ela está realmente Ali agora Numa capa de proteção pessoal E ela pode não Estar mais vulnerável Esse é o empoderamento Que o homem tem E a mulher não Na sociedade Nós somos vulneráveis O homem não A partir do momento Que tira a nossa vulnerabilidade A gente pode lutar É uma reconstrução Pessoal E a gente pode lutar Sem medo Porque a gente luta O tempo todo com medo Eu vou gritar Alguém vai gritar mais alto Eu vou chorar Vão dizer que eu estou Me vitimizando Alguém vai me dar um murro E eu vou cair Porque eu não tenho força É o tempo todo Sabe? A gente encontrando formas De sobreviver Exatamente Ela encontrou E isso é surreal de lindo Exatamente Então é uma narrativa feminista Sem falar que é feminista Para a Dames Olá Eu amo Eu amo essa série Cara Ai cara É sempre maravilhoso E assim Outra coisa também Que eu gostaria de elogiar São os comentários Nos vídeos de Chirot Cara As pessoas Discorrem sobre o pensamento É incrível As pessoas se descobrem As pessoas se apoiam Então cara Estou muito de parabéns Porque faz parte Do nosso trabalho Estar aqui Falando sobre o que a gente A gente já atiu Toda série Mas vocês não tem ideia De quanta participação De vocês É enriquecedora Para a gente Sim Total Continuem comentando Continuem dizendo Se vocês gostaram Ou não Dos episódios de Chirot Continuem falando do CGI Continuem reclamando Continuem elogiando O importante é que todo mundo Dê a sua própria opinião Respeitando a opinião Do outro também Exatamente Obrigada a todo mundo Que assistiu até aqui Lembrando que hoje Dia que esse vídeo Está saindo Dia 1º de setembro Teremos uma live A partir das 20 horas Para o Esquenta Para a estreia De Anéis de Poder No Prime Video Ai gente Vai ser tão legal Nem nada A gente só vai comentar Aqui algumas coisas Sobre a produção da série Vai ter uma pauta bem legal Para esse Esquenta Vem comemorar junto com a gente Teremos pipoca Teremos comemoração conjunta Porque cara É Senhor dos Anéis Virando série Exatamente Quem está reclamando E não curtindo esse momento Um dia vai se arrepender Muito por ele Ah cara Que legal Beijo E até hoje à noite Tchau Eu ia parar Mas eu gostei Dessa musiquinha É sério Tchau 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 Tchau